Companheiras, eu queria, em nome do movimento que organizou essa plenária, não só dos companheiros da Direção Nacional do PCO, das dezenas de comitês de luta que nós vimos aqui, está na mesa o companheiro Matheus Vetter, lá de Santa Catarina, nós vimos aqui a fala de companheiros e estão participando, acompanhando essa nossa plenária, companheiros de comitês internacionais de mais de dez países, eu queria saudar essa plenária da vitória política que representa essa plenária. Essa plenária, ela é um ato contra a covardia política da esquerda, que depois de ter levantado um grande movimento nas ruas, com centenas de milhares de companheiros para lutar contra Bolsonaro, que balançou o governo, que aprofundou a crise do governo e colocou a possibilidade concreta da derrubada do governo, esse movimento, ele foi infiltrado pela luta dos trabalhadores, por gente que não tem nenhum apreço pela luta dos trabalhadores, dos servidores públicos, e está ajudando o Bolsonaro a aprovar a PEC 32, de gente que é inimigo do povo brasileiro e dos trabalhadores estatais, e que está votando junto com a corja do Bolsonaro para privatizar os Correios, para privatizar a Eletrobras, esse bando de vagabundos, do PSDB, do MBL, do DEM, do Solidariedade, do MDB, toda essa máfia política, toda essa escória, foi trazida para dentro dos atos do movimento que a esquerda construiu. E eu queria chamar a intenção que, em primeiro lugar, nós construímos, nós dos comitês de luta, nós que saímos às ruas já no ano passado, nós que dizíamos que não era para ficar em casa esperando a morte, o genocídio chegar e matar mais de meio milhão, mais de 600 mil brasileiros. Isso em números oficiais, porque a gente sabe que, infelizmente, tem mais de um milhão de brasileiros mortos. A gente falou para esses companheiros da esquerda, não vamos trazer essa cambada, porque eles não estão do nosso lado. Eles nem querem derrubar o Bolsonaro. Eles são os pais do Bolsonaro. Foram eles que colocaram o Bolsonaro no governo. Foram eles que derrubaram a presidenta Dilma em 2016. Foram ou não foram? Eles são cúmplices do genocídio do povo brasileiro. O escroto do Dória, em São Paulo, no estado mais rico do país, já levou à morte mais de 160 mil pessoas. Porque aqui também, como em todo o país, não tem testes, não teve investimento em saúde pública. Os trabalhadores de saúde foram tratados que nem cachorro. Muitos agora, como já está acontecendo no Rio de Janeiro, estão sendo demitidos. E os heróis estão ganhando um pé na bunda desses escrotos, desses inimigos do povo. E nós falamos, não vamos aceitar esse pessoal no nosso movimento. Porque eles não querem mobilizar nada. E ficou evidente que eles não querem mobilizar, porque, primeiro, eles nem assinam sequer nenhum pedido para que haja o impeachment de Bolsonaro. Mas é pior do que isso. Eles estão levando a mesma política do Bolsonaro. E essa semana ficou ainda mais claro isso aí. Quando, na aprovação da chamada PEC da reeleição, até a turma do Ciro Gomes, do PDT e do PSB, votaram pela reeleição do Bolsonaro. Votaram para aprovar as medidas que garantem ao Bolsonaro e a sua máfia do Congresso Nacional, a política para reeleger. Porque eles não são do fora Bolsonaro. Eles são do FICA Bolsonaro. São inimigos da esquerda. São inimigos dos trabalhadores. Por isso, companheiros, eu queria saudar essa plenária de centenas de companheiros. Aqui tem companheiros que viajaram mais de 30 horas. Tem companheiros que viajaram dois, três dias para estar presentes aqui conosco. Tem companheiros que fizeram um enorme sacrifício, fizeram campanha para levantar recursos, porque aqui não tem coxinha. A gente recebe patrocínio do imperialismo e de organizações internacionais inimigas dos trabalhadores. Por isso, e a gente viu essa semana, tinha gente do movimento da esquerda que está lá na COP, lá na Escócia, financiado pela Fundação Ford, financiado por organismos internacionais. Depois esse pessoal vem aqui na Avenida Paulista, vai lá na Candelária do Rio de Janeiro, querem impedir que o pessoal fale aqui para eles, ó. É uma vitória que a gente... Os companheiros receberam uma pasta. Nessa pasta nós temos documento que convoca essa nossa plenária. Tem um manifesto assinado por... E lá a gente pode ver o seguinte, são mais de 50 comitês, são dezenas de sindicatos, como o companheiro da Vila de Pernambuco, do Sindicato da Constituição Civil, e outros sindicatos do interior do país, daqui de São Paulo, dirigentes sindicais de organismos importantes, como a POSP, de companheiros dirigentes da CUP, do Distrito Federal, companheiros combativos e classistas do Partido dos Trabalhadores, que são nossos companheiros nessa luta, né? Então, essa unidade... Essa unidade... Nós estamos fazendo aqui aquilo que nós reivindicamos da esquerda. Tem que ter um debate democrático. Aqui vai ter acesso à palavra, vai poder vir falar e apresentar propostas. Nós vamos se reunir. Não vai ser aquela conversa de fazer reunião pelo Zoom e só fala aquele escapa que estão macumunados... ...em reclamar. Aqui é uma reunião de lutadores, por isso eu quero saudar a presença dos companheiros e desejar que a gente realize uma grande plenária combativa, com muita discussão. Vai ter dificuldades, vai ter problema, né? O pessoal apresentou, teve problemas aí na estrada, mas nós não viemos aqui para passear. Nós viemos aqui para lutar e para organizar um movimento forte, combativo, pelas reivindicações dos trabalhadores, por fora Bolsonaro, Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.